Se apaixone como nunca, Noda de Caju, o vício do forró Acho melhor ir de uma vez Fiver assim só faz sofrer Não é o que eu sonhei Continuar, errar, eu sei Pensei em mim, não dá mais Compreendi, digo uma vez Que o amor só dá razão pra quem se foi Não dá mais, eu sinto qual dos dois errou Eu que sempre te busquei Vi que você só queria me fazer infeliz Pra quem se foi, dói demais Só fiz ver que entre nós eu era só uma Vou me explicar que só perdi Se quem faz, quem faz além do meu amor Sempre sou eu, não vá pensar Que sem você não vou viver Não dá mais, eu sinto qual dos dois errou Eu que sempre te busquei Vem que você só quer irá me fazer infeliz Pra que fingir Pra que fingir Eu sempre Insistir Se outra vez Vou ficar Na solidão Nunca mais Se another vez Vedo Se torna Saúde Se outra vez Saúde Se torna Se treunde Seones Obrigado.